E aí pessoal que gosta de Mega Menzeria, eu vou falar pra vocês o único chefe que é fraco pra arma do Minus Magnus carregado, tá? É um mini boss, tá? Que esse aqui, ó, que tá na fase só de titânio mesmo, que é aquele do cristal lá. Por quê? Porque esse aqui é o único mini boss que ele atira bala, tá? Aquelas balinhas, o Tractor Shot, pra quem não sabe, É o único chefe de fogo que dá pra você usar o Tractor Shot full carregado, tá? Carregado por completo, tá? Você vai usar ele aqui, tá? Que é o único chefe que é fraco pra essa arma por completo, tá? O único chefe de fogo que sente essa arma no máximo é esse, o resto não tem como você usar essa arma, tá? Apesar de só titânio também ser fraco pra essa arma, não dá pra você usar ele completo. Esse mini boss é o único que dá de fogo que dá pra você usar completo, tá? Então só você vai ficar, só toma cuidado por você não ficar destruindo todos os inimigos, porque senão... Só não destrói esses... Presta atenção no que eu vou fazer. Ó lá, tá vendo? Ele vai ficar dropando esses, ó, olha o que você vai fazer. Ó. Ó lá, vai ficar sugando, você tá vendo? Ó lá, ele estua, tá vendo? Você pode usar ele por completo. Tá vendo, né? Aí vai abrir um buraco, e você vai tentar acertar sobre esse buraco pra acertar ele. Isso se você conseguir, né? Porque... Com esses meus controles e jogando Mega Man Zero, é uma bosta, né? Olha pra acertar com esses controles ridículos. Ah, eu vou acertar com esses controles ridículos, ó. Tem que conseguir tirar essa voz, que é gente, pede ser. Ó lá, acertou, tá vendo? Isso tem que fazer. Tá vendo? Você viu que a fraqueza dele é esse aqui, né? Mas é uma merda, não pode fazer esses ataques toda hora. Mas acho que deu pra você entender, né? Ele é o único chefe que dá pra você usar o tiro completo de fogo. Se ele fazer isso, eu vou até parar, porque ele vai fazer isso aí. Vamos deixar três, que acho que aí dá pra acertar ele mais fácil. Olha aí. Aí ele faz isso, tem que parar, porque senão o bicho seu vai fazer... Dois, três. Ele sempre faz de acordo com o tanto de bicho que ele tem, faz de acordo com o estilo. Ele sempre atira de acordo com o tanto de escudo que ele tem. Vai, atira. Um. Tá vendo, né? Dois, três. Vai fazer de novo, não vai? Um, dois, três. Aí ele para. Sempre espera ele fazer os tiros, tá? Porque o único jeito que você tem que fazer crescer essa arma é com os tiros que ele dá. Porque o único chefe de fogo que atira projétil é esse aqui, tá? O resto é inútil. Os outros chefe não atiram projétil. Um, dois, três. Um, dois, três. Ele faz dozeio. Enquanto você não destruir tudo, ele vai ficar fazendo esses tiros, tudo da hora. Então você não destrói todos esses inimigos, tá? Só tenta acertar no centro, que é o cristal, tá? Porque o cristal que é fraco pra essa arma, tá? Espera. Tá vendo? Tem que fazer isso. Dois, três. Ele vai fazer de novo. Ele sempre faz dozeio seguido. Um, dois, três. Vai demorar um pouco pra você prender esse vídeo, vai. Mas só você precisa prestar atenção que o único chefe de fogo que tá pra usar essa arma de magnético por completo, tá? O resto não dá. Os outros de fogo não sentem por completo. Eles sentem, mas a característica é por completo. Ele mudou o padrão, velho. Ele não tava fazendo sarratar aqui antes. Vou fazer de novo. Agora ferrou, agora ferrou. Ele mudou de padrão, é bosta. Não sei por que mudar de padrão, né? Porque é bosta, né? Agora ele tá ficando só nisso. Virou... Olha lá, tá vendo? É a fraqueza dele esse aqui, ó. Tá vendo? Acho que com cinco tiros carregados desse, você mata ele. Entendeu, né? Esse é o único chefe de... De fogo que dá pra você usar o tractor-shot carregado, tá? Por completo, tá? Usou de fogo. Mega-604. Não dá. Apesar do seu titânio ser fraco pra essa arma, mesmo assim não dá pra usar por completo. Mas o mini-bosta que tá na fase dela, dá pra usar. Ele... Graças a ele que nem sabe que a fraqueza do seu titânio é essa arma. Entendeu, né? Só isso. Fui.